Oh meu Deus, obrigado por que tu me deste Esse alguém que entrou no meu caminho Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste Esse alguém pra mim que me deu um novo rumo É alguém que eu amo Alguém que eu preciso É alguém que eu quero Alguém que eu preciso